Oi pessoal, eu sou Dandara Mariana e eu tô aqui hoje pra convidar todos vocês a estarem comigo e com um grande elenco no dia 17 de dezembro, às 18h30, nos Arcos da Lapa. É a volta do Alto de Natal, onde eu serei Maria, estarei ao lado de grandes artistas que eu tenho a honra de estar dividindo o palco, como o Romeu Evaristo, meu pai querido, Antônio Pitanga, Roco Pitanga, Estepane Cercianto, Nico Pereira e muitos outros. Aguardamos vocês em praça pública, a céu aberto, com o retorno do Teatro nas Ruas, Teatro para Todos, no dia 17 de dezembro, sexta-feira, às 18h30. Olha aí, eu sou o Romeu Evaristo e tô aqui convidando vocês, nesta sexta-feira, às 18h30, na Lapa, nos Arcos da Lapa, um grande espetáculo, o Alto de Natal, com grandes atores também. Dandara Mariana, Estepane Cercianto, Tonico Pereira, Roco Pitanga e muitos outros. Espero vocês. Eu sou Antônio Pitanga e quero convidar vocês para assistirem o maior espetáculo em céu aberto, o Alto de Natal, no dia 17 de dezembro, às 18h30, com Roco Pitanga, Dandara Mariana, Estepane Cercianto, Tonico Pereira e grande elenco, direção de Ginaldo de Souza, com apoio da Funarge. É o teatro voltando às ruas. Meu nome é Tonico Pereira, mas dia 17 de dezembro, às 18h30, nos Arcos da Lapa, meu nome será Trapo, um mendigo. Estepane Cercianto, se chamará Sisko, outro mendigo, parceiro meu. Dandara Mariana, Nossa Senhora, Roco Pitanga, Jesus, isso, Jesus. Marina Salomão, um anjo esvoaçante na cena. Pois é, é a volta do Alto de Natal dos Arcos no Rio de Janeiro. Vá até lá, é sempre interessante, é sempre emocionante, é sempre Natal. Esperamos vocês. Obrigado. Olá, eu sou Roberto Frota, artista brasileiro. E no dia 17 de dezembro, a partir das 18h30, nos Arcos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, eu e outros companheiros, atores e atrizes, estaremos vivendo os personagens que fazem parte de um dos momentos mais bonitos da história da cristandade, o Alto de Natal. Estepane Ercissian, Antônio Pitanga, Davi Pinheiro, Roberto Pirillo e outros atores e atrizes, estaremos montando esse lindo espetáculo que homenageia o nascimento de Cristo. Depois do espetáculo, haverá um show de Diogo Nogueira. Então, você não pode perder. Nós estaremos lá nos Arcos da Lapa esperando vocês. Isso é uma realização da FUNARG e tem a direção de Ginaldo de Sousa. Então, é novamente o teatro indo às ruas ao encontro do povo. Vamos lá, vamos celebrar o nascimento de Cristo e vamos nos encontrar nos Arcos da Lapa. Dia 17, 18h30. Espero vocês lá, hein?